Oi, meninas, bem-vindas ao canal Lucena e Caxins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Camiseta com estampa. Como é que usa? É só pra jovem? Ou eu, mulher madura, posso usar? Antes de nós falarmos sobre o assunto do vídeo em específico, que eu vou falar pra vocês do meu site, o site da Corte em Brasil. Um site de moda feminino, que veste do PP ao GG, sendo que o GG veste o 48. O nosso site, ele é diferenciado por quê? Porque ele aceita comprimentos personalizados. Por exemplo, eu tenho 1,74m, você tem 1,50m. Eu uso M, você também usa M. O comprimento da tua calça com 1,50m é diferente do comprimento da minha calça, que eu tenho 1,74m de altura. Dentro do site da Corte em Brasil, você pode pedir o comprimento da calça, pra que quando chegue na tua casa, você não precise mandar em costureira. Você vai entrar em contato com as minhas meninas lá da Corte em Brasil, ou pelo Messenger no Face, ou pelo Direct no Instagram, ou pelo WhatsApp. E elas vão ensinar vocês, tanto a tirar medidas, quanto como é que coloca lá no site essa medida, pra que o pedido seja cortado de acordo com o que você me pediu. Gente, vamos falar sobre camiseta com estampa super jovial. Vocês têm que ter isso em mente. Super jovial. Mas isso não quer dizer que é só pra jovem. Apenas você consegue montar um look jovial com esta peça. Mas você quarentona, cinquentona, sessentona, setentona, oitentona, noventona, vai usar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Eu vou passar pra você algumas possibilidades pra que você encaixe dentro da forma com que você se veste. Mas lembra de uma coisa, você pode usar a qualquer idade. Primeira coisa, você tem que definir a modelagem. Afinal de contas, você gosta dela mais justinha, mais certinha, mais grandona, pra você dobrar a manguinha. Ou talvez você goste tanto e você tenha várias modelagens. Eu tenho decote redondo, eu tenho decote V pequenininho, eu tenho mais grandona, mais over, eu tenho mais justinha. Você define o teu estilo. Como é que você prefere usar essa blusa? Você vai comprar a camiseta de acordo com a modelagem da tua preferência. Bom, aí meninas, muito fácil. Você vai usar ela, esquece que é uma camiseta com estampa na frente. Faz de conta que ela é uma blusinha normal. Você gosta de um look jovial? Você gosta de um look com jeans? Você vai usar a normal. Você vai colocar a tua camiseta, vai te colocar a tua calça jeans, teu tênis, teu coturno, tua jaqueta motoqueiro em couro, tua jaqueta jeans. Veste a camiseta e coloca o restante por aí. A partir do momento que você é uma mulher que gosta de alfaiataria, é da mesma forma. Não muda nada. Você só vai trocar aquela camisa pela camiseta, aquela blusa em lurex por uma camiseta, aquela regata em seda pela camiseta, só isso. Você vai continuar usando a tua calça em alfaiataria, o teu blazer em alfaiataria, teu conjunto em linho em alfaiataria. Você vai continuar usando o teu sobretudo, você vai continuar usando a tua saia em paiteia, a tua saia em couro. Você vai continuar usando o que você usa. Você vai continuar usando o teu sapato de salto, o teu escarpã. Você vai continuar usando a tua sandália amarrada na perna. Você vai continuar usando o teu tênis. Você vai continuar usando tudo. Você não vai mudar o teu guarda-roupa. Não tem nada a ver. Por sinal, gente, eu acho lindo e maravilhoso. Uma das formas de composição mais linda, as duas que eu mais gosto, eu vou colocar aqui. Um conjunto em alfaiataria, blazer e calça, e um tênis. Eu acho que você dá uma quebrada nas regras. Ao mesmo tempo, você tá com o look pra uma reunião, você tá com o look pro teu ambiente corporativo formal. Normal. Só você tá com a tua camisetinha de rock. De rock. Eu falo de rock, mas é estampado. Enfim, tem umas de bichinho. O jeito que você vai achar melhor. Só com escritas, tá? Não necessariamente de rock. Desculpa. A outra forma que eu adoro é ou com saia empaitê ou com saia pliçada. Eu acho que fica maravilhoso. Aí entra o look high-low. Aí entra o look que você tá usando uma peça total despojada, já com uma peça mais trabalhada pra noite. Tranquilo. Aí também, gente, no pé. Ai, Lu, então tá. Então eu tô com a camiseta, eu tô com a saia pliçada, ou a saia em lurex, ou a saia empaitê. E eu preciso usar salto ou eu posso usar tênis? Os dois. Mas tranquilamente, mistura, gente, mistura. De repente, você diz, Lu, eu tô com vontade de colocar aí no meu look uma camiseta com estampa na frente. Então você vai lá, você compra da tua preferência. Aí você escolhe, ah, eu prefiro branca, eu prefiro preta, eu prefiro cinza, eu prefiro uma colorida. Compre aquela que você quiser. Coloca lá no teu guarda-roupa. O dia que você for sair, por exemplo, ah, hoje eu iria colocar esse conjunto com essa regata. Põe a camiseta. E o restante, tu faz tudo igual. Tu não muda se tu for sair de calça jeans, camiseta e blazer. Tu não muda se tu fosse botar uma regata em seda, por exemplo. Só põe a camiseta. O restante, tu faz tudo igual. Tu não muda nada. Você só coloca a tua camiseta estampada, a tua camiseta com estampa na frente e deu. Só isso que você faz. Aí, sabe o que você tem que fazer? Não só se olha no espelho. Tira foto na frente do espelho. Pra você se analisar, pra você ver, comparar com aqueles looks que você vê no Pinterest, aqueles looks que você vê que as fashionistas estão usando. Você vai ver que é a mesma coisa. E deu pra bola. Meninas, me contem. Quem aí costuma usar camiseta com estampa na frente? E como é que você costuma usar essa camiseta? Deixa nos comentários que eu adoro saber. Curta e comenta, se inscreve, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você pode estar assistindo os meus vídeos, mas não está inscrita no canal. Você vai ali e clica em inscrever-se. E também dá um joinha, que eu vou amar. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fique por aqui no canal, que tem muito mais.